Esse ano a Fenearte vai homenagear vários mestres. O mestre do maracatu, o mestre do cavalo marinho, o mestre do forró rabecago, o mestre do caboclinho e o do artesanato, o mestre das pecas, o mestre da rabeca, todos os mestres numa só pessoa, eternizados na sua arte. 19ª Fenearte, o legado do mestre Salud, em 4 a 15 de julho no Centro de Convenções. 20ª Fenearte, o mestre do mestre do mestre do mestre do mestre do mestre.